Aluguel na Irlanda! Hoje eu vou te dar dicas de como sobreviver e conseguir essa tarefa que é tão complicado que é alugar uma casa ou um apartamento aqui. Eu sou a Maria e esse é o Maria Quer Viajar! Antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, já deixa seu like e se você tiver interesse me acompanhe pelas redes sociais, arroba Maria Quer Viajar para você não perder nenhuma informação. A primeira coisa que você tem que fazer na hora de alugar aqui em Dublin é organizar os seus documentos. Tenha tudo digitalizado. E o que você vai precisar? Os seus documentos pessoais, passaporte, visto, contato de trabalho. É importante também que você tenha uma carta com referência dos últimos lugares que você alugou. Se você morava de aluguel no Brasil, você pode pedir para o seu antigo locatário uma carta com boas referências de você, dizendo que você era um bom inquilino, que você preservou a casa, que você não fazia barulho, que você não estragou nada, que você pagava em dias, dizendo coisas boas ao seu respeito como locador de um imóvel. Essa carta, preferencialmente em inglês, me deixa os dados para que eles possam consultar e falar com essa pessoa no Brasil mesmo. De preferência, o contato será feito em inglês. Mas se a pessoa que você alugava a casa não fala inglês, não tem problema, pode explicar para ele que a pessoa só fala português, eles vão mandar um e-mail se eles acharem necessário. Pegue todas essas referências e coloque o seu dossiê no pacote de documentos que você vai enviar por e-mail, porque é muito importante que você tenha. Outra dica de documentação que eu te dou que me ajudou muito é que você faça uma carta de apresentação sua e do seu marido, por exemplo, ou esposa, se você é um casal ou se você é sozinho. Faça uma carta de apresentação das pessoas que vão morar na casa. Nessa carta você tem que dizer quantas pessoas vão morar na casa, se vocês têm animais ou não, se vocês têm crianças ou não, se vocês fumam, se vocês bebem. Então na minha carta eu coloquei, são dois jovens de 25 anos, não temos filhos, não fumamos, não bebemos. Por que é bom colocar isso? É uma descrição de quem você é, né? É uma carta de boa conduta, como se fosse. Não bebemos, não fumamos, não fazemos barulho, somos bons inquilinos, pagamos em dia, gostamos de conservar o ambiente onde nós moramos, somos organizados, não temos animais. Explique na carta também de onde você veio. Na minha carta, por exemplo, falava nós viemos do Brasil, vamos morar aqui na Irlanda, porque o meu marido, eu coloquei o nome do meu marido completo, trabalha na empresa tal, no cargo tal, segue o contrato de trabalho. Então, depois que eu comecei a mandar essa carta de apresentação com essa explicação, os meus níveis de aprovação de aluguel aumentou quase que 60%. Então, eu concluí que essa carta ajuda muito na hora do aluguel. Agora, vamos ao passo a passo. Onde você encontra os anúncios? Onde ocorrem os classificados das casas aqui de Dublin? Eu pesquisei em dois sites, vai ter link dos sites na descrição do vídeo, então você pode acompanhar. E vai ter um post também super detalhado de tudo que eu estou falando no blog mariaqueaviajar.com. Esses dois sites, é o daft.ie e o myhome.ie. Eu usei mais o daft do ARAE. Por quê? Porque o myhome do ARAE, ele tem todas as informações que são postadas no daft e menos. Ou seja, as pessoas postam mais no daft e eu senti que quem posta no daft, posta também no myhome. Mas todo mundo que posta no myhome, posta no daft. Então, o daft, eu achei que ele é mais completo em questão de anúncios. Então, você entra lá no daft do ARAE e você pode fazer um filtro de pesquisa do que você quer da sua casa. Se você quer um apartamento, se você quer uma casa, a região que você quer morar, você pode pesquisar a sua região de interesse, o valor, até quantos mil euros você está disposto a pagar. Depois, se você fizer esse filtro, vai aparecer, vai só diminuindo a quantidade de casas e vai aparecer a quantidade de imóveis ali. Aí, você vai ter acesso às fotos daquele imóvel, um telefone e um e-mail para mandar o contato para aquele landlord. Só que o que acontece? Telefone, geralmente, eles não gostam de atender porque a procura é muito grande, é muito concorrido e vai ter um campo para você mandar uma mensagem. Então, faça um breve resumo bem positivo de você. No meu caso, eu coloquei, eu e meu marido estamos procurando um apartamento pequeno, não temos filhos, não temos cachorros, não fumamos e precisamos morar próximo ao centro por conta do trabalho do meu marido, que é na empresa tal. Pronto. O meu telefone e aí eu mandava. Nossa, estava segurando essa tosse. Na descrição das casas, eles colocam várias informações, como por exemplo, manda mensagem no meu celular, deixa o número, ou manda apenas e-mail, ou eu irei agendar as entrevistas somente por telefone, aí você tem que ligar. Mas a maioria é você mandar a mensagem. Existem alguns landlords que eles fazem as visitas individuais, então você agenda e você vai fazer a visita, mas a maioria das visitas são de grupo, então não desanime, não desanime. É muito normal você chegar numa casa, num apartamento e ter 20, 30 pessoas para olhar a casa junto com você. Eu já olhei em casa que eu fiquei na fila, na rua, esperando para entrar, porque a casa era muito pequena e tinha mais de 20 pessoas para olhar, então o landlord deixava entrar de 2 em 2, de 3 em 3 para olhar o apartamento. Alguns landlords recebem a documentação na hora que você vai fazer a visita, mas a maioria não recebe e você tem que mandar isso por e-mail. Por isso que eu disse no começo do vídeo que é importante você ter os seus documentos todos digitalizados para facilitar na hora de enviar esse e-mail. A câmera vai travar, então eu vou rebobinar ela. Rebobinar. Olha que termo mais jovial. Por isso que eu falei que é importante você ter todos os seus documentos digitalizados para acelerar esse processo do e-mail. porque o que eu senti é basicamente assim, você não escolhe aonde você vai morar, você é escolhido. Então você chega ali e tem um monte de gente competindo com você e por sermos imigrantes eu sinto que a escolha vai mais para irlandês ou vai mais... eu não sei, eu senti um pouco disso. Outra coisa importante que você tem que fazer na hora de alugar é comprovar, dentro daqueles documentos que eu falei, eu esqueci de falar um documento importante. Se você tiver algum imóvel, algum bem de valor no Brasil, uma poupança, qualquer coisa que comprova que você tem boa condição financeira, coloque também esse documento, um saldo bancário ou alguma coisa, coloque esse documento junto com o dossiê que vai ajudar na sua aprovação. A primeira vez que eu fiz isso, coloquei esses investimentos que a gente tinha no Brasil, coincidentemente eu consegui o próximo apartamento que eu tentei. Eu acho que é muito importante você fazer isso. Outra dica é você ficar o tempo todo no Daft do Araí, o site. Fica o tempo todo, porque são postadas novas casas o tempo todo e como a procura é muito grande, as pessoas mandam e-mail, então eles postam a casa e recebem centenas de e-mails. E aí eles já cortam as entrevistas. Então se você for uma das primeiras pessoas a mandar e-mail, é mais possível que você consiga visitar a casa e concorrer a ganhar, a conseguir o aluguel. É muito importante que você seja um dos primeiros, que você esteja sempre alerta. No site, se você fizer o seu login, tem como você fazer um cadastro no Daft do Araí e você pode criar alertas das casas. Então você coloca ali, toda casa até 1.600 euros, eu tenho interesse de ser notificada. E aí o site fica te mandando e-mail pra você entrar, já correr e tentar mandar a sua proposta. Por que nós temos esse problema tão grande de aluguel aqui na Irlanda? É uma pergunta que toda pessoa que chega aqui me faz, quando eu vou ajudar a pessoa a procurar aluguel. Gente, a Irlanda é um paraíso fiscal. Então as pessoas falam que aqui é o Vale do Silício da Europa. Porque as empresas, principalmente de TI, elas são atraídas a abrir sedes aqui. Então os funcionários, as áreas de TI, é muito carente aqui na Irlanda. Então eles trazem pessoas do mundo inteiro, funcionários, funcionários, funcionários e a cidade não cabe mais à estrutura. Além de tudo, o segundo ponto é o intercâmbio. Tem muitos estudantes e muitos alunos vindo pra cá fazer intercâmbio de várias partes do mundo. Então a moradia aqui é extremamente concorrida e complicada. É normal que isso aconteça. Porque além disso, a cidade ainda, o país é um país muito velho, muito antigo. Eles não se modernizaram. Então é muito comum você olhar a casa muito velha, a estrutura muito velha, até mesmo parede mofada, essas coisas. E quanto mais no centro da cidade, mais velho e mais meio caótica vai ser a estrutura da casa. Se você quer morar em um lugar mais moderno, num apartamento mais novo, bem estruturado e moderno, você tem que se afastar do centro e morar em regiões como D18, D15 e por aí vai. E a última coisa que eu quero falar pra você, que tá procurando aluguel aqui na Irlanda e ainda não conseguiu ou que tá vindo, mudando aqui pra Irlanda e não sabe como que vai ser, calma. Uma hora você vai achar. Tenha fé, tenha calma, se organize, siga todas essas dicas que eu falei e seja persistente. Uma hora você vai conseguir encontrar, você vai dar sorte, você vai conseguir encontrar. Depois eu vou fazer um vídeo dizendo exatamente como foi a minha experiência e como que eu achei a minha casa, que pra mim ela consegue abastecer todas as minhas expectativas, tudo que eu precisava e foi bem interessante e engraçado a forma como aconteceu eu conseguir esse contrato de aluguel aqui. Eu te desejo muita sorte, muita paciência e você vai conseguir, tenha calma. Esse foi mais um vídeo do Maria Quer Viajar, eu espero que você tenha um dia maravilhoso, não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!